da UFPE. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. Como convidado do Codinome Resistência, Paulo André Araújo, que é dirigente do Movimento Nacional de Luta à Moradia, aqui em Pernambuco. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia e a OLMP, ela tem uma relação muito próxima com o nome do programa, Resistência, né? O surgimento do nosso movimento e de tantos outros movimentos sociais que lutam por moradia no Brasil, ele se dá justamente pela inércia do poder público, pela ausência, né? Porque a questão da política pública de moradia, ela é uma das mais importantes que deveria ter um carinho, né? Um apreço maior dos gestores. mas, infelizmente, a moradia, ela não é vista com bons olhos pelos gestores, porque a moradia, ela não é uma coisa isolada. Ela tem uma questão que a gente chama de habitabilidade, que é um conceito que discute a moradia com a questão dos serviços, com saúde, transporte e, infelizmente, a os movimentos surgem e, na verdade, buscam meios de provocar o poder público, né? Através do direito de exigibilidade, provocar o poder público no sentido de garantir o que nós queremos é o direito à cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, a rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplica Dados, Caderno de Cinema e Roda de Conversa. Terça tem Cuscuz com Q e Sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde ao Tema. Quinta, Codinome e Resistência. E sexta, Eco Ideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte, atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no jogo, uma parceria entre a UFBE e o Centro Universitário Unifbv Widen. Aqui, na Rádio Paulo Freire, oitocentos e vinte AM. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Saúde ao Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire, oitocentos e vinte AM. Eu sou Henrique Jônatas, estudante de jornalismo da UFBE e estarei com vocês nessa primeira parte da transmissão experimental desta quarta-feira, dia vinte e dois de maio de dois mil e dezenove. O saúde é o tema e está no ar. Eu sou Roberto Peixoto, também estudante de jornalismo da UFBE e lembra que você pode nos acompanhar pela frequência oitocentos e vinte AM, como também pelo streaming da nossa página no Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. No Saúde ao Tema de hoje, falaremos sobre a dengue, uma doença que todos nós já ouvimos falar, conhecemos alguém que teve ou já tivemos. Mas será que realmente a conhecemos? Quais são os seus principais sintomas? Como podemos nos prevenir? Para saber mais sobre essa questão, o Saúde ao Tema recebe a gerente de vigilância das arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Claudenice Pontes. Seja bem-vinda, Claudenice. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Então, gente, muita gente sabe que a dengue é transmitida por um mosquito, o Aedes aegypti, mas o que a gente precisa ressaltar é que ela é uma doença viral, ou seja, a sua transmissão ocorre quando esse mosquito pica uma pessoa que tem o vírus da dengue. Assim, quando esse mosquito pica uma pessoa contaminada com vírus, ele passa a transportar esse agente biológico da dengue durante toda a sua vida. Por isso, Claudenice, explica como é que, explica esse vírus melhor pra gente. Bom, uma vez o mosquito infectado, né, ele vai ter aí uma particularidade bem importante, é que a fêmea que se alimenta de sangue pra nutrir os seus ovos, uma vez ela adquirindo o vírus, ela vai passar pra toda a sua geração de mosquitos. Então, vão ser não só um mosquito contaminado, mas vários mosquitos descendentes com a presença do vírus dengue. Daí a preocupação de uma transmissão e por isso que se justifica aí tantos casos num período curto de tempo numa localidade. Certo. E a pessoa só pode pegar a dengue pela picada do mosquito? Bem, até o momento, a maior forma de transmissão desse vírus é através da picada do mosquito fêmea, né, que através da picada no sangue, ela libera aí pela saliva e aí passa o vírus para a pessoa. Certo. Os principais sintomas da dengue são febre alta, dores musculares e nas articulações, né, as conexões entre os nossos ossos do corpo. Em casos graves, há hemorragia intensa e uma pessoa pode perder mais de 20% do seu sangue, o que pode chegar a ser fatal. O que o ouvinte, né, o que a gente deve fazer assim que perceber esses sintomas, né, como é o tratamento da doença? Bom, a gente, através de vários estudos da dengue, a gente observou que o organismo, ele dá um sinal de alarme, o sinal de que a dengue está agravando. Isso acontece bem quando a febre está diminuindo ou quando aquelas manchas do corpo, que é aquela mancha vermelhinha, né, que fica todo pintadinho, começa a desaparecer. Então, vem os sinais que a gente chama sinais de alarme, sinais que a dengue vai agravar a qualquer momento. É um suor frio, um calafrio que vai dar depois dessa febre, ou uma dor abdominal bastante intensa e vômitos persistentes. Então, esses sinais é o agravamento dengue. Então, isso ocorre depois, entre o quarto e o quinto dia da doença e tem que procurar a unidade de saúde mais rápido, porque às vezes você tem uma hemorragia dengue, mas é interna, você não visualiza. E isso são sinais de agravamento. Então, procurar a unidade o mais rápido possível. E o importante é, teve suspeita de dengue, aumenta a ingestão de líquido, porque um dos agravamentos é essa falta de líquido no organismo. Então, beber bastante água se tiver suspeito com dengue. Beber bastante água, procurar atendimento o mais rápido possível e não fazer a automedicação, né, não fazer a autoavaliação do que a pessoa pensa que tem dengue. Porque é muito comum, a gente sabe, de que uma pessoa conhece alguém que tem os sintomas da dengue e fala que tem dengue e percebe que tem esses mesmos sintomas e faz essa autoavaliação, né? Quais são os problemas em torno disso, Claudinice? Bom, a autoavaliação, às vezes, pode ser errônea, né? Você pode ter alguns sintomas, porque esse dengue no início, ele pode ser confundido até com outra arbovirose ou com outras viroses. Então, a gente tem que ter o diagnóstico. E procurar a unidade de saúde é muito importante, porque quando você procura a unidade de saúde, esse caso vai ser registrado e ele vai ser informado ao município e ao estado. E assim, a gente vai saber onde ocorre. Se você tem o autodiagnóstico, você não informou pra ninguém, esse dado não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente nunca vai priorizar aquela localidade pra uma ação, porque a gente tem desconhecimento do caso. E uma outra coisa, a questão da automedicação. A maioria dos nossos óbitos, ele está relacionado com automedicação. Então, existem alguns medicamentos que não devem ser utilizados, principalmente quando você está no início da doença dengue, que ele pode agravar mais ainda a doença e levar a óbito muito rápido. Então, é muito importante. Suspeita de dengue, não subestime, procure a unidade de saúde, aumenta a hidratação, mas não se automedique. Certo. E essa era só uma pergunta. Claudine, se dengue tem cura? Olha, a dengue, ela vai ter uma cura espontânea, porque como toda outra virose, você não tem um medicamento específico pra virose. Você tem medicamento que vai aliviar os sintomas. O organismo é que reage. E aí vai adquirindo anticorpo, que são defesas, e você só vai ter a dengue determinado sorotipo, porque a gente tem quatro sorotipos dengue, né? Então, a gente vai criando defesas e você não vai ter mais dengue. Então, o organismo é que reage e aí seria essa cura do próprio organismo. Daí é importante se buscar o atendimento o mais rápido possível, né? É, não subestime dengue, né? Porque muitas vezes a gente fala, ah, eu tive dengue, dengue parece uma coisa banal, né? Ou então o mosquito já faz parte da da nossa família? Não. Mosquito pode transmitir não só dengue, como outras arbovirosas graves e dengue pode levar a óbito. E falando nesses casos de óbito, falando nesses casos de de registro de dengue, a gente tem um dado alarmante aqui de que os números de casos dessa doença, eles cresceram duzentos e sessenta e quatro por cento em dois mil e dezenove. Mais de duzentos e trinta mil casos foram registrados pelo Ministério da Saúde somente nas primeiras onze semanas do ano. Em Pernambuco, dezessete mil casos de dengue foram contabilizados até esse ano. Além disso, dos cento e oitenta e quatro municípios do estado, sessenta e três estão em riscos de apresentar surto de dengue, zika e chikungunha. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado. Claudinice, em torno desses dados alarmantes, eu queria te fazer uma pergunta relacionada a isso. Por que a dengue ainda é um grave problema no Brasil? Por que a gente sempre escuta falar nessas epidemias, nesses surtos? A gente vê essa epidemia no Brasil e mais concentrada naquelas regiões que tem um certo clima, né, que favorece muito a proliferação do mosquito. Então, a gente tem na área litorânea, tem no Nordeste e Pernambuco, particularmente, tem todas as condições ideal para que esse mosquito venha para ficar, né. Então, a gente tem condições de abastecimento de água que faz com que a população armazene mais água e a gente tem uma temperatura muito boa que favorece muito esses mosquitos. Quando essa temperatura eleva, os mosquitos têm uma característica de reduzir o seu ciclo. O que ele poderia virar um adulto em cinco dias, ele vira em três dias, porque a temperatura é muito alta, então isso favorece. Então, deixa sempre o Nordeste com esse risco de surto eminente. Quando a gente vê a densidade vetorial, a quantidade de mosquito em determinada localidade aumentando, a gente já caracteriza aí um risco realmente de surto, que chama atenção, que são esses 63 municípios. Então, isso preocupa. A gente tem condições ambientais para que esse mosquito fique no nosso ambiente e que essas arboviroses permaneçam aí por um bom tempo. E quais outras arboviroses a gente pode ver através do Aedes, a gente pode acabar pegando através do Aedes aegypti? Em 2015, a gente começou com a introdução de dois arbovírus a mais. A gente teve zika e teve chikungunha. Mas existem outros arbovírus no Brasil que circulam, que preocupam chegar no Nordeste. O maiaro, que já é típico da região Norte, mas a gente tem na região Centro-Oeste, já chegou no Rio de Janeiro e que a qualquer momento pode chegar também aqui em Pernambuco. Mosquito a gente tem, a gente tem mosquito suficiente para fazer essa transmissão sustentada. Isso preocupa bastante. E existe outros arbovírus tão preocupante como é dengue, como é chikungunha e zika. Existe o Santo Luiz, existe febre do nilo, que circula, né, não só no Brasil, mas em outros países e qualquer momento pode chegar. E se ele chegar, né, com um paciente doente, a gente tem mosquito que vai favorecer essa transmissão e aí a gente tem uma epidemia de novos arbovírus. Tocando no ponto dessa questão da epidemia, especificamente da dengue, antes da gente começar o programa, a gente estava conversando sobre os municípios de Serra Talhada, Arco Verde e Salgueiro, que a senhora estava comentando sobre a questão dos casos nesses municípios que está sendo classificada como epidemia, né. Eu queria saber qual é a experiência da Secretaria de Saúde lá nesses municípios e por que esses municípios especificamente chegaram a esse ponto. Bom, a região do sertão como um todo, né, que aí cita não só essa Talhada, Arco Verde e Salgueiro, mas todos os municípios em torno desses municípios, né, os municípios menores, eles estão realmente com maior número de casos esse ano do que os anos anteriores. Isso justifica porque em 2016 a epidemia se concentrou mais na região Magrestes, Zona da Mata e região metropolitana. Então o sertão tem uma população suscetível a essa doença, por isso que a gente está vivenciando uma epidemia nessa localidade. Além das condições ambientais que também favorecem a proliferação do mosquito. Mas o que é interessante é que no caso de uma epidemia e se tratando de uma transmissão de mosquito, não adianta só responsabilizar o poder público, o poder só saúde. Ele é uma, desde que já foi comprovado, que a gente só consegue controlar a epidemia quando todos os entes da sociedade estão envolvidos. É um problema de saúde pública, né? É pública mesmo. Se não unir força, a gente não consegue. Então, por exemplo, Salgueiro, só a saúde trabalhou. Não pode ser só a saúde. Tem que ter a educação, secretaria de obras, limpeza urbana. Todo mundo tem que estar envolvido. Porque se a gente não fizer todo esse aparato no meio ambiente, a gente não vai conseguir controlar a epidemia. É um trabalho de todos. E quais são as principais estratégias da secretaria de saúde no momento para conter esse avanço da dengue no estado? Bom, essas ações de controle, controle vetorial, é uma ação municipal. Os agentes de endemias fazem visita casa a casa e veem, identificam se tem algum tipo de criador, o potencial, para poder eliminar ou tratar e orientar a população. No caso do estado, a ação, a atribuição é conter uma epidemia. Então, a gente vai fazer uma aliação semanal. Então, toda semana a gente está puxando o banco de dados, vendo onde está ocorrendo mais casos. E aí o estado faz um apoio técnico naquele município e faz uma intervenção de bloqueio, de transmissão, com o uso de inseticida, que pode ser por pulverizadores, com aquelas bombas costais, né, que os agentes colocam, ou aqueles chamados carros fumacê. Certo. Muito bem, agora são 12 horas e 17 minutos. Estamos na rádio universitária Paulo Freire e a rádio que fazemos juntos. ZYI 775. Rádio universitária Paulo Freire AM, 820 kHz. Uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir agora o depoimento de Daniela Tavares, que é terapeuta ocupacional e membro da Cátedra Paulo Freire. Ela fala sobre os princípios freirianos e a educação popular em saúde. Não é muito do conhecimento do mundo, mas os princípios da obra freiriana, como a amorosidade, construção compartilhada do conhecimento, o diálogo, são princípios de uma das principais políticas públicas que a gente tem hoje na saúde, que é a educação popular em saúde. A educação popular em saúde, ela visa não só nortear como os profissionais vão interagir com as pessoas que procuram serviços de saúde, mas também a formação dos futuros profissionais. Uma das características que a gente vê mais forte é a perspectiva que Paulo Freire traz pra gente de que nós somos seres inacabados. Enquanto seres inacabados, nós podemos transformar a nossa realidade. Então, essa é uma crença básica de qualquer profissional de saúde, que se depara com pessoas que têm múltiplas dificuldades no seu dia a dia, desde uma dificuldade física, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral. Se eu não acredito que aquela pessoa, apesar de suas limitações, de suas dificuldades, ela pode transformar o seu cotidiano, eu não consigo justificar e pensar a minha intervenção. Então, a obra de Paulo Freire, ela traz para o profissional de saúde conhecimento técnico, metodológico, que permite esperançar as nossas práticas, trazer força para as nossas práticas e, principalmente, trazer os sujeitos para que eles não sejam pacientes. Eu acho que isso é a principal coisa. Então, quando a gente usa uma perspectiva de Paulo Freire na saúde, a gente vai no sentido contrário da concepção de paciente, daquele que espera, a ação do profissional que vai solucionar os problemas. E a gente vai no sentido da humanização, no sentido da construção dele, enquanto sujeito ativo, produtor da sua própria saúde. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema, na rádio universitária Paulo Freire. Hoje, estamos em uma edição especial sobre a dengue. Conosco está a gerente de vigilância das arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Claudenice Pontes. Bem, o número de ocorrências de dengue no país já é cinco vezes maior do que o ano passado. Mais de seiscentos mil prováveis casos já foram contabilizados só nesses primeiros cinco meses do ano no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde. Claudenice, antes de entrarmos no torno dessa questão dos dados, eu queria te fazer uma pergunta sobre quem é a nossa ouvinte, Catarina Poloni, que é também nossa coordenadora operacional da rádio Paulo Freire, fez aqui. Ela está perguntando sobre a questão da mutação dos mosquitos da dengue, que ele está ficando cada vez mais resistente e conseguindo se multiplicar. Como é que a senhora avalia isso? Isso é uma característica do inseto. Realmente, a gente tem uma adaptação, né? A lei da sobrevivência da espécie e o mosquito dengue não é diferente. Ele está realmente se adaptando cada vez mais. E o que preocupa mais, cada vez mais resistente. O uso indiscriminado de inseticida no meio ambiente favorece essa questão da resistência ao mosquito. E o que a gente observa hoje é que esses mosquitos já estão bem adaptados. Então, antes, quando ele precisava só de uma água limpa, puramente limpa, né? Nos nossos olhos, hoje a gente vê que é uma água limpa só para o mosquito. Então, basta ter uma fina camada de água limpa, suja aos nossos olhos, né? Ele já reproduz. Mas o que é importante é que esse mosquito só vai se reproduzir numa água limpa se ele tiver alguma parede que ele possa depositar. Porque, diferente da moriçoca, o Aedes não põe os ovos na água. Ele põe na parede. Então, jamais eu vou encontrar, por exemplo, uma lama na rua que ele vai funcionar como foco. A menos que tenha algum antefato lá que eu possa funcionar como parede para colocar os ovos, né? Então, por isso que a gente só encontra mais em baldes, caixa d'água, o mosquito da dengue. Precisa de uma parede pela POIAR para botar os seus ovinhos. Certo. Catarina fez outra pergunta aqui também. Ela está dizendo que teve dengue e depois chikungunha e ela pergunta se existe uma probabilidade de ela contrair zika e o vírus maiaro. Existe essa relação? Dengue, a gente tem quatro sorotipos. Se ela só teve um, ela pode ter mais três. Chikungunha já tem a sua defesa. Zika, ela pode estar naquele grupo do assintomático, você achar que não teve, mas teve, né? Porque só 30% das pessoas que tiveram zika manifestam sintoma. Então, a gente pode ter tido zika e a gente não sabe, né? E todos são suscetíveis a maiários e outros herbovírus. Então, não vai parar por aí, não. E se você quiser fazer que nem a Catarina, fazer uma pergunta para a nossa convidada, é só acessar a nossa live no Facebook, facebook.com barra rádio universitária Paulo Freire. Muito bem. No início do bloco, Roberto informou que nos cinco primeiros meses do ano, mais de 600 mil prováveis casos já foram notificados no nosso país. Claudenice, a dengue é um problema de saúde coletiva. Qual a importância da gente pensar a dengue como um problema de saúde coletiva? Pois é, quando você tem uma doença, né? Que tem um mosquito que é o grande causador e quando você tem as condições ambientais que favorece isso, a gente vê que precisa realmente de vários setores envolvendo. Então, é preocupante a dengue, porque como eu já falei, ele pode levar a óbito, né? E a gente já tem 32 casos que foram suspeitos de arbovirose, de uma forma geral, pode ser dengue, chikungunya ou zika, mas preocupa, né? Porque em curto período você já tem uns óbitos registrados, tem formas graves, né? Que agravam, tem até sequelas neurológicas que pode causar. Então, você tem não só a consequência na saúde, mas você tem a questão do trabalho, por faltar, tem a questão da economia, então envolve todos os setores. E se a gente não unir força para fazer o controle, a gente não consegue controlar uma epidemia realmente, já que as condições dependem do meio ambiente. dos 184 municípios pernambucanos, 63 apresentam, na verdade, condições favoráveis ao susso da dengue, zika, chikungunya, como a gente conversou no primeiro bloco. Esses dados são da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Ainda é uma realidade de muitas cidades no Agreste, Sertão, o armazenamento de água por conta da falta de chuvas constantes, o que pode contribuir e muito com a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Claudianice, quais conselhos você dá para essa população? Bom, a gente não pode fazer aquela campanha que antes o Ministério fazia, elimine sua água, jogue a água fora, não dá, né? Isso aí realmente é fora na realidade, a gente tem que fazer uma adaptação. Essas localidades, né, tem intermitência de água, como a gente vê até às vezes na região metropolitana, precisam armazenar água, mas o que elas precisam ter ciência é que tem que armazenar adequadamente. A gente tem que vedar, não para a gente, vedar para que o mosquito não entre. Muitas vezes a gente vê até caixa d'água que foi tampada com aquelas telhas brasilites, né, que tem aí a... Sim, é muito comum. Muito comum, e o que está entrando o mosquito, mas não está fechado. Então, a gente tem que usar o termo vedado mesmo, não permitir que o mosquito entre. E a maioria dos focos que a gente vê nessas localidades, né, principalmente esse sertão que está com os índices de infestação mais elevado, os depósitos dentro de casa é o que está positivo, né. Então, essa forma de armazenamento de água, ela é necessária, porém, ele é um risco se não for armazenado adequadamente. Mas a gente também encontra, nesse período aqui, né, que a gente está vendo agora chuva, daqui a pouco tem o sol, isso é ótimo para a região metropolitana proliferar mais o mosquito, porque a gente tem muito depósito a céu aberto, nos quintais, no jardim, e a gente sabe que uma simples tampinha de refrigerante é suficiente para esse mosquito proliferar. Então, nesse momento, é manter sempre quintal e jardim limpo, não permitir que nenhum depósito fique exposto para que vier aí, virar um criaduro do mosquito da dengue. Lembrar sempre do vazio de planta nunca é demais, né? Pois é, também tem os vazios e aquelas plantas que poderiam ser botadas na terra e o pessoal bota na água. Então, na terra fica até mais bonita, porque vai ter mais nutrientes. Substituir, né? Então, de preferência, se tiver plantinha com água, pode ir na terra e evitar que essas águas realmente fiquem acumuladas. Plantas que armazenam água também, né? Como a... Esqueci agora o nome. A gente tem bromélia, tem aquela espada de São Jorge, mas a gente tem uma alternativa para essas plantas, né? A gente tinha uma... Antes, uma alternativa drástica. Elimine, tire de casa. Não. Não faça isso com a plantinha, né? Não deixa a vestinha lá. Tem uma alternativa. Pode botar areia, porque você absorve a água, mas a areia pode pesar e pode quebrar as folhas. Sim. E existe um que pode absorver, que é aquela borra de café. Você fez o café, sobrou ali aquele aboguinho. Fica ali guardadinho, deixa esfriar, né? Não vai estar quente. Aí você coloca na planta que ela absorve a água e você aí não tem um criador e você fica com a sua planta linda e maravilhosa. Eu gostaria de saber que eu não sabia. Vou adotar. Muito bem. Uma curiosidade é que, por exemplo, para essa população que precisa armazenar água, o que é que eles precisam fazer? Por exemplo, uma cisterna. Coloca o que ali? Um remédio, algum agente químico ou coloca um peixe ali para viver dentro? Como é que faz? Se a cisterna estiver bem vedada, ela não vai precisar fazer nenhum tratamento. Mas para aquelas localidades que precisam estar, não tem um sistema hidráulico para poder tirar, bombear, precisa estar com ela aberta para poder remover, a gente aconsela o peixamento. Existem peixes, né? Que se alimenta, essa beta mesmo, ela se alimenta das larvas. Então, ela, isso vai favorecer não ter larvas do mosquito dengue nesses tipos de depósito. Mas o ideal seria realmente deixar bem vedadinho. Vedou, não preciso nem tratar, porque o mosquito nem entra e se ele entrou, depois que eu veder, ele não vai sair. E esses atuais métodos de combate ao mosquito, como esse pozinho da, que a gente usa, né, com os agentes químicos, quando os agentes de saúde visitam as residências. Aí na questão do farmacê, eles ainda são eficazes? Existe muita desinformação em torno disso, né? É, existe, realmente existe. O que a gente usa hoje é um larvicida químico, que é chamado piriproxifem, né, um nome bem bonito. E ele é um larvicida, ele vai matar essas larvas. Na verdade, ele vai deixar a larva um pouco defeituosa. Mas a recomendação é, como é uma água de consumo humano, a gente tem que evitar e tem que ponderar, né? Então, só tratar o recipiente, aquele que a gente não possa eliminar. Se eu posso vedar, se eu posso fechar, eu não preciso tratar. Eu só vou tratar, realmente, depósitos que são vulneráveis e que eu não tenho como vedar naquele momento. Então, a gente é orientado pra isso. Durante a visita, ele só vai utilizar esse produto, que é um larvicida, erroneamente chamado por muitos de remédio. A gente não tá botando remédio na água, nem tão pouco remédio pras larvas, né? Elas não precisam disso. Não é remédio, é veneno sim, né? Então, esse veneno, esse larvicida, ele só vai ser usado se o último recurso. Se eu não conseguir eliminar, realmente eu vou ter que tratar pra não tá a risco a população. Em relação ao carro fumacê, né? Que é uma atribuição do Estado, ele pulveriza uma grande quantidade de inseticida no meio ambiente. Causa danos, né? A gente tem consciência disso. Mas durante uma epidemia, onde está em risco a saúde da população, você tem uma comunidade que tá em risco, a gente, a única forma que a gente tem de bloquear essa transmissão é jogar inseticida naquela localidade. Então, hoje, o carro fumacê só sai pra uma localidade com o critério técnico determinado pela gerência da vigilância da Secretaria Estadual de Saúde. Certo. A gente teve outra pergunta aqui de Catarina, que ela tá perguntando sobre os mosquitos machos, que eles não transmitem a dengue, né? Eles são estérios, mas existem também os mosquitos modificados em laboratório pra conter essa prevenção, essa proliferação dos mosquitos da dengue. Explica pra gente como é que funciona esse processo. É, existe uma alternativa de mosquito transgênico, né? Que é uma forma da gente tentar controlar esses mosquitos que estão transmissando. Então, só pra chamar atenção, só quem faz a transmissão desses arbovírus é a mosquito fêmea, né? Porque os dois mosquitos, o macho e a fêmea, na verdade, ele se alimenta de néctas de planta, de restos de frutas. E a fêmea, quando ela está com os ovos, quando ela está grávida, né? Entre aspas, ela vai precisar de uma alimentação diferenciada e ela vai se alimentar de sangue. Então, é só nesse momento que ela vai picar e aí ocorre a transmissão, né? O mosquito transgênico é uma estratégia de jogar mosquito no meio ambiente que vai interromper essa transmissão, porque ele não, ele faz com que os ovos sejam inférteis, que não gerem mais mosquito. Só que é uma técnica que a gente usa, mas para localidades pequenas. Por quê? Porque eu preciso estar sempre produzindo mosquito, então eu preciso de um laboratório que produza mosquito em grande quantidade estéreo. É um processo muito caro, né? É caro, porque eu tenho que ficar, e a logística dela também é complicada, porque eu tenho que ficar soltando ele todos os dias. E a experiência que a gente tem na prática, é que parece que esse mosquito transgênico é um pouquinho feio, porque ele não sofre, as fêmeas não têm boa atração, não. Então, ele, ainda existem fêmeas que têm ovos férteis, ou seja, ela não copulou com aquele macho que foi solto no meio ambiente. Eu acredito que ela é seletiva ou ele realmente é muito feio e ela não gostou deles. Muito bem, já são mais de dez estados que apresentam alta incidência de casos de dengue. O surto está afetando principalmente os estados do eixo centro-oeste e sudeste, onde se concentram os estados que apresentam pelo menos cem casos da doença a cada cem mil habitantes. No norte e aqui no nordeste, Acre, Tocantins e Rio Grande do Norte são os estados que apresentam índices mais alarmantes. Esses dados são do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde no início desse mês. Claudenice, Pernambuco até agora não entrou nessa lista, né? Como estado ainda não, mas quando a gente vai ver a nível de município, a gente já tem município em epidemia sim, né? Principalmente na área do sertão. Como são municípios que têm uma baixa população, né? Não é, não compara assim como Recife, como Carauaro, como municípios de grande porte, aí você não vê esses casos influenciando tanto a nível estadual, né? Ao contrário de outros estados. Mas está bem preocupante essas situações epidêmicas na área do sertão. E como a Secretaria de Saúde tem observado essa epidemia, existe risco para Pernambuco como um estado todo? A gente tem condições de risco, né? É suficiente. Como a gente já vivenciou uma epidemia anteriormente, aqui na região metropolitana, o risco está principalmente entre adolescentes e crianças. Então, isso preocupa. É uma faixa de risco preocupante que a gente já está vendo aumento de casos nessas crianças e adolescentes, tanto na região metropolitana, a Grécia e Zona da Mata, né? Que é uma população que é mais suscetível, já que já teve vários contatos com os adultos em epidemias anteriores. Agora, voltando para a questão do ponto da identificação do mosquito, né? Porque essa é uma dúvida que eu tenho muito, é uma dúvida que eu tenho realmente, porque como é que eu posso fazer para identificar um mosquito Aedes aegypti? Porque a gente fala que é um mosquito que tem listrinhas nas pernas, mas é uma dúvida que é uma questão que na prática é muito difícil identificar um mosquito que está voando perto da gente, então que a gente mata ele depois e vê se ele é um mosquito da dengue ou não. Como é que a gente faz para fazer essa identificação? Na dúvida, mate. Na dúvida, mate. Não se arrisca, mas ele tem realmente uma característica, né? Tem alguns relatos que dizem, ah, o mosquito da dengue só pica durante o dia e a moriçoca só à noite. Não vá nessa, não. Porque se o mosquito Aedes, de manhã, ele não encontrou, né, o humano para se alimentar, quando chegar de noite ele não vai olhar para o relógio, não está na hora dele e ele vai se alimentar, sim. Então, é um hábito que isso já vem, já modificando. A característica realmente é uma característica anatômica do mosquito. ele realmente tem tanto o abdomezinho como as perninhas listradas. Então, dá para identificar, né, quem tem uma boa visão, né, vai identificar de imediato. Dá para você identificar o Aedes do Kulax. O Kulax é todo pretinho, que o Kulax é a moriçoca, né, dá para identificar que ele é todo pretinho, enquanto que o Aedes você vai ver algumas listinhas, né, tanto nas patinhas como no abdome. Certo. E quantos dias o mosquito vive? O mosquito da fêmea, exatamente, porque é o mosquito que transmite a doença. Ele pode variar de 30 a 45 dias, mas o que é importante é que a quantidade de descendentes pode chegar até de 2.000 a 2.500 descendentes. Então, assim, está morrendo rápido, né, em 45 dias, mas também está nascendo muito nesse período. É. Estou preocupada agora. Nessa questão de como a gente precisa se prevenir, né, é como é que a gente deve fazer os melhores métodos de prevenção nesse sentido de, por exemplo, o uso do inseticida, não é? Do repelente. Do repelente. Como é que a gente deve fazer um bom uso desse material? Olha, eu sonho com o mundo ideal, que a gente não precisasse usar repelente nem inseticida, né? Então, para isso, eu precisava eliminar um criador. Até porque são produtos caríssimos, né, o repelente. E, é, além disso, você está usando um produto químico no teu organismo, né? Então, é importante esse uso do repelente, né? Esse é um momento que a gente está realmente com a densidade vetorial alta. Tem que fazer o uso do repelente mesmo, porque a gente tem outros arbovídeos que podem chegar, é uma situação de risco, mas, quando for usar esse repelente, é consultar, né, um profissional médico, principalmente esse grupo de risco, idoso, gestante, criança, e olhar se ele tem cadastro na Visa. Existem muitas receitas na internet de repelente que a gente não recomenda. Principalmente, alguns até que já foram divulgados, né, na mídia. A sopa de inhame, né? A famosa sopa de inhame. É, como, por exemplo, a sopa de inhame que cura tudo, né? Dengue, chigonguinha e outras coisas, né? Mas a gente não tem nenhuma comprovação. Mas um repelente que eles usavam, que era cravo, álcool e ainda botava um óleo de uma marca específica, viu? Porque se fosse de outra marca também não funcionava. Isso não existe comprovação. O que a gente tem de relato na nossa prática é que quem fez isso, principalmente escola, o professor viu isso na internet, foi fazer isso com seus alunos, a gente teve queimaduras severas em crianças com o uso desses repelentes caseiros. Então, nós não recomendamos. Se for fazer uso de repelente, olha atrás, veja se no rótulo tá autorizado pela Anvisa e aí realmente fazer um bom uso. Proteger, né, com as roupas, que a gente sabe que tem mosquitos circulando. Lembrando que esses mosquitos circulando pode ter vírus dengue, chikungu e zika, então não subestime, né? Então a gente tem que se proteger na medida possível e sempre olhar se nas nossas casas tem algum tipo de depósito, que aí realmente a gente vai fazer o trabalho completo. Quais são esses depósitos que o mosquito da dengue pode, pode sim, empenhar? Ó, dentro de casa, né, ali fora a caixa d'água e alguns baldes, tem um local que muita gente esquece. Atrás da geladeira, algumas geladeiras, acumula água pra resfriar. Geladeiras mais antigas, né? É, que tem a quentura ali do motor, é um ótimo foco. A gente vê também o gelágua, que às vezes é esquecido, aquela bandejinha ali. Sim. O ar-condicionado, tem aquela caixa do ar-condicionado, esse ar-condicionado de janela, que a água às vezes fica naquela bandeja, é um ótimo foco. Então tem que sempre olhar onde é que possíveis locais que acumula água, calhas, né, em algumas casas também, que esquece de limpar, às vezes fica entupido lá, também funciona. Então são pequenos locais dentro de casa que a gente pode funcionar aí como criador. Certo. Outra doença que a gente também tem que ter bastante cuidado é a questão da febre amarela, não é verdade? Conta aí pra gente um pouquinho sobre a febre amarela em Pernambuco, como é que tá? Nossa, tá bem preocupante. A gente tá com um certo receio da febre amarela, né? Ela já tá bem avançando. A febre amarela era restrita na região amazônica, a gente já tá vendo que ela tá extra-amazônica, já tá em outros estados e a gente tá aguardando essa próxima arbovirose. Essa febre amarela que tá circulando no Brasil é uma febre amarela silvestre, não é transmitida pelo Aedes. É transmitida por um dos mosquitos, Sabetes e Hemagocos, que são mosquitos tipicamente de mata. Mas a gente sabe que aqui na região, o São Lourenço, tem muitos condomínios que estão construindo dentro de mata, né? Então o homem cada vez mais vai construindo dentro de mata e aí realmente vira uma área alvo para uma possível transmissão. O nosso maior indicador de febre amarela é os macacos. Por quê? Esses mosquitos, eles vivem em copa de árvore. Então a primeira vítima é os macacos. Então quando os macacos adoecem de uma localidade, morrem, pode ser febre amarela. Então a gente já faz um alerta. Se vocês encontrarem algum macaco morto, doente, acione a vigilância ambiental do município, porque pode ser que ele tenha febre amarela. Foi assim que foi introduzido em São Paulo, em Minas Gerais, né? Que os macacos começaram a morrer, apareceu a febre amarela e aí houve a contaminação do humano. Então ele é o nosso indicador sentinela. Macacos mortos ou doente tem que se acionar, é um problema de saúde pública. Só que infelizmente, logo no início da febre amarela, a mídia anunciou que o macaco era o reservatório e ele transmitia. E sabe que a gente tem um levantamento de tantas agressões de macacos na região metropolitana. De mortos também de macacos. Então, mataram os macacos. Região metropolitana. A gente tem saguinhos que já estão vivendo no ambiente urbano. Então a gente recebeu macacos com projétil, né? Atiraram no macaco. Macacos que ele não ficava todo quebrado, ele não tinha um osso inteiro. Eles mataram o macaco. Então essa forma errônea de identificar. Os macacos são tão vítimas quanto o humano e eles são as principais, o principal vítima da febre amarela, porque ele vai ser o indicador, vão ser os primeiros a adoecer. Vão ser um aliado pra gente. Vai ser o aliado, vai ser o nosso sentinela, porque se ele começar a adoecer e a gente identificar, já vai ser um período pra gente saber, não vamos ali bloquear pra que nenhum humano tenha febre amarela. Certo. A gente já tá chegando no final do nosso programa. Aí pra reforçar, eu queria que a senhora contasse como a gente pode prevenir com o surto de dengue, zika e chikungunya. Bom, todos esses arbovírus, ele é transmitido pelo mosquito Aedes e o mosquito Aedes, ele tá bem urbanizado, está dentro de nossas casas. Então sempre tá olhando, tira um minutinho, né, do dia, olha se tem algum depósito que possa acumular água e virar aí um foco do mosquito. Só assim a gente tá ajudando a nossa família, a nossa vizinhança e comunidade em geral. Tá certo. Bem, o Saúde é o Tema recebeu hoje a gerente de vigilância das aboverosas da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Claudenice Pontes. Claudenice, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Paulo Freire, nesse início de tarde. Se você tiver mais algumas considerações finais. Agradeço o convite, né, tô à disposição para os próximos. E gente, se tiver dengue, olha, procure a unidade, hidrate bastante, não vamos permitir que essa doença se prolifere. Tá certo. Muito obrigado, Claudenice. E antes de encerrarmos, é, a gente gostaria de lembrar que vai ao ar o segundo episódio do programa Virada no Jogo hoje. É o programa de rádio que dá vez e voz às mulheres no esporte. Todo programa um entrevistado é diferente da sua visão e conta um pouquinho de sua vivência nas mais diversas modalidades esportivas. É de uma hora. No episódio de hoje, Soraya Barreto comenta a participação de mulheres nas torcidas de futebol. O Virada no Jogo é o programa sobre mulheres no esporte e é fruto de um projeto de extensão da UFPE em parceria com a UNFBV. Começa logo mais, de uma hora, aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Esse programa foi produzido e apresentado por Henrique Jônatas e Roberto Feixoto. Os trabalhos técnicos Amanda Mendes, nas redes sociais Amanda Mendes também. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de comunicação social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio, e a música tema do nosso programa é a faixa Teamworks de Scott Holmes. Ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia, ouvinte da Rádio Paulo Freire. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 KHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Sérgio Ferreira, maior poeta, tá ficando parecido com o Codinome Resistência. É Lampé, 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 Lampião, seu nome é Vicolini, o apelido é Lampião. É Lampé, 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 Lampião, seu nome é Vicolini, o apelido é Lampião. Não é conhecimento, confuso com a Rádio, que dua cinza, residencialismo com o Codinome Presse, Lampé, 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 Lampé. Canto os chocalhos dos tristes bodes patriarcais E os guizos fininhos das ovelhinhas ternas E o sino da igreja velha O sol é vermelho como um tição Lento o comboio se move pela estrada Canto os tangerinhos a toada Guerreira do tigre e do sertão Elampe, 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 Elampeão Seu nome é figurino e o apelido é Elampeão Elampe, 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 Elampeão Seu nome é figurino e o apelido é Elampeão E o urro do boi no alto da serra Pra horizontes cada vez mais limpos Nem qualquer coisa de sinistro Como as vozes dos profetas Anunciadores de desgraças O sol é vermelho como tição Lento o comboio se move pela estrada Canto os tangerinhos a toada Guerreira do tigre e do sertão É Lamp, é Lamp, é Lamp, é Lamp, é Lamp, é Lampião Seu nome é Vigulim e o apelido é Lampião É Lamp, é Lamp, é Lamp, é Lamp, é Lamp, é Lamp, é Lampião Seu nome é Vigulim e o apelido é Lampião O sol é vez meio, o mundo que está Sertão, Sertão, Sertão Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos Assim se passaram dez anos Sem eu ver teu rosto Sem olhar teus olhos Sem beijar teus lábios assim Foi tão grande a pena Que sentiu a minha alma Ao recordar que tu Foste meu primeiro amor Recordo junto a uma fonte Nos encontramos Que alegre foi aquela tarde Para nós dois Recordo quando a noite Abriu seu manto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau